Oi, preciosa! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Beste, as crianças estão ali na sala. O papai lindão está ali. Precisa organizar a casa. Já se inscreve, deixa o like, tá? Ajuda muito. E comenta, Beste, comenta. E hoje vamos começar assim. Eu tenho umas roupinhas da Shein Pro pra mostrar pra vocês, né? Que eu recebi. E aí eu vou mostrar pra vocês no corpo que eu fiquei devendo no outro vlog, né? Que eu só mostrei a roupa e não mostrei no corpo. Então eu vou provar umas roupinhas da Shein aqui, rapidinho. E aí hoje eu tô querendo lavar meu cabelo, né? Pra tirar a chapinha já. Pra ver como é que vai estar meu cabelo. Se eu vou estar cacheada ou se eu não vou estar, entendeu? Porque já faz tempo que eu tô assim com o cabelo alisado. E eu acho que já tá mais que na hora de tirar. Pra gente ver como é que tá. E vamos ver se vai formar caixa aqui. Eu vou tomar banho. Vou mostrar pra vocês como é que fica no corpo. Porque é muita coisa linda, meu Deus. E a gente tem cupom de desconto. E o link também tá aqui embaixo no box de informação, tá bom? Compre com desconto que vale a pena, ó. É maravilhoso. Preciosa. Lembra no kit de calça de moletom que eu falei que é toda forradinha? Então, hoje eu tô usando a cinza, olha. Eu tô usando a cinza. E ela é muito gostosa. É muito confortável. E aí é ótimo pra ficar em casa. É muito gostoso. Aí eu tava precisando muito de calça. E aí tem essa calça aqui, olha. A TV tá lá no meu quarto, Bete. Por isso que não tá aqui. Mas, olha. Essa calça aqui que faltou eu experimentar. Eu achei ela linda na modelo. Mas eu provei essa calça. Eu achei que ela ficou curta. Mas é super natural. Acontece muito comigo. Como eu gostei muito dela. Eu achei que ela ficou linda no corpo. O que eu vou fazer é tentar encontrar um tecido parecido com essa estampa aqui. Só pra aumentar um pouquinho a barra dela. Pra ficar mais certinha do jeito que eu acho bonito. Mas eu achei maravilhosa. Achei que ela veste super bem. Achei muito bonito o tecido dela e tudo mais. E ela, tipo assim, é tamanho L. Ó. É tamanho L. Que é um tamanho G. Que é como se fosse um 40 ou 42, né? Mas se você for mais baixinha, vai ficar incrível em você. Sério. Vale muito a pena. Porque o tecido dela é muito bom. E ela veste super bem. Não é transparente. E o tecido dela é um tecido bem assim de qualidade. Eu gostei. De verdade. Me explica essa qualidade, Xem. Maravilhosa. Eu amei. E eu quero muito usar. Porque eu tô sem calça pra usar direito. Outra calça que eu peguei tinha sido essa daqui socialzinha. Lembra que esse botãozinho? Coisa linda de Deus. Porque além desse detalhe aqui do botão que não abre. Ela tem um detalhe aqui na boca, olha. Que ela é aberta assim. Olha só. Tecido muito bom. Muito bom. Muito bonita. E ela estica também. Porém. Ficou curta. Olha aí. Ficou curta. Eu fiquei super triste. Entendeu? Que ficou curta. Porque eu tava botando fé nela. Só que essa daqui. Eu não vou mandar aumentar a barra. Eu acho que a barra dessa daqui é fácil pra aumentar. Porque é preto. O tecido não é tão difícil de achar, né? A outra ali é um pouco mais difícil. Eu sei que eu vou achar um tecido diferente. Mas eu vou colocar. Se é um parecido, eu coloco na barra. Eu fui na costura. Ela costurada falou que não tem tecido igual. E que eu teria que comprar um tecido pra pôr. Então eu vou ter que comprar mesmo. Oi. Então essa daqui eu vou dar pra minha mãe. Porque a minha mãe é mais baixinha que eu. Ela tem tipo o mesmo corpo que eu, né? Mas ela é mais baixa. Então nela vai ficar perfeita. Acho que vai ficar até sobrando barra. Enfim, vai ficar linda. Então essa daqui vai pra minha mãe. Até porque ela trabalha de calça preta. E aí se não servir na minha mãe. Se ficar tipo assim muito desproporcional na minha mãe. Muito assim, não ficar legal. Aí eu pego pra mim. Entendeu? Aí eu peço pra aumentar a barra. E uso eu mesma. Aí, preciosa, chegou o vestido, né? Que eu já mostrei pra vocês. Que é lindo, maravilhoso. Que serviu super bem, que super encaixou no meu corpo. E também chegou esse outro vestido aqui, ó. Esse outro vestido, ele é maravilhoso, meu Deus. Ai, eu amei esse vestido aqui. O Ney não gostou muito. Oi, meu amor. Oi. O Ney não gostou muito desse vestido. Mas eu achei lindo. Achei que ele veste super bem no corpo. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso, preciosa. E eu gostei porque o tecido me abraçou, sabe? Eu me senti bem, confortável e tal. Ele não é muito comprido, mas ele é um curto confortável, sabe? Então eu gostei dele. Eu amei. O link de todas essas peças tá aqui embaixo no box. E aí a gente usa o nosso cupomzinho, que é pra pagar um preço maravilhoso, né? Nessas peças. Mas eu adorei ser esse daqui. Eu acho que se eu tivesse com mais corpo, mais gordinha, igual eu tava antes. 10 quilos a mais, igual eu tava antes. Acho que esse vestido ia ficar mais bonito ainda. Porque agora eu tô só o pozinho, né? Que eu emagreci bastante. Mas eu amei. Esse daqui eu achei que vestiu super bem no corpo. O Ney falou que tava muito curto. Ele não gostou. Mas eu amei. Achei perfeito. Maravilhoso. Apaixonada. Você achou o quê? Me conta. A sua opinião é muito importante para nós, tá? Comenta aqui o que você achou desse vestido precioso. Que eu amei. Lindo, meu amor. Preciosa. Tá aquele óleo de coco no meu cabelo. Ó. Olha como é que tá. Tá tipo assim, nada oleoso, nada ceboso, tá? Taquei óleo de coco e azeite também. Tô deixando agir um tempo. Falar que é duas horas pra agir. Eu ouvi falar que o óleo de coco é um dos únicos óleos que penetra tão profundo no cabelo que ele atinge até o córtex do cabelo. Então ele tem um poder de nutrição maior do que a maioria dos óleos. Pelo que eu vi, é o óleo de coco e o óleo de uva. Óleo de semente de uva. São os únicos que conseguem alcançar essa camada. Não sei se tem novo, porque essa pesquisa que eu vi, acho que já fazem uns dois anos. Quando tava aquele surto de óleo de coco. Lembra que era óleo de coco pra tudo? Quando bem assim começou? E o óleo de coco era até mais caro que é hoje em dia. E esse meu óleo de coco que eu comprei grande, ele tá rendendo bastante. Sério, eu uso pra tudo. Eu uso como removedor de maquiagem. Uso pra hidratar minha pele. Uso pra fazer umectação. Uso pra passar na minha pele. Uso pra passar no meu pé. Meu pé cascudo não existe mais, preciosa. Usa óleo de coco no seu pé todo dia. Meu pé nunca mais foi o mesmo. Meu pé vivia ressecado, sabe? A parte assim do calcanhar. Aquela coisa rachada, horrorosa. Tô brincando, não chegava tanto assim. Mas eu comecei a usar o óleo de coco nunca mais. Precisei lixar meu pé. Não lixo mais. Até porque quanto mais você lixa, mais a casca. O casco engrossa, né? Mas enfim, vamos ao que interessa. Eu coloquei uma roupinha aqui, ó, pra poder fazer exercício. Vou fazer exercício antes de tomar banho, antes de suar. Preciso estender uma roupinha ali, já tá tarde. E o Ney acabou de chegar e trouxe marmita. E aí, eu dividi com ele, né, a marmita. Assim, eu só peguei a carne da marmita que ele trouxe. Porque a batata foi eu que fiz na airfryer. E aí, esse franguinho aqui é da coisinha. E eu também fiz brócolis e couve-flor. Então, é isso que eu vou comer. E aí, na marmita dele também tinha vinagrete, olha. E aí, eu peguei um pouco pra mim e deixei um pouquinho ali pra ele. Eu fiz a batata na airfryer. Ai, cadê a marmita dele? Ele pegou. Ah, não. Ele colocou aqui no micro-ondas. Olha, a marmita tá aqui, ó. Ai, gente, marmita é vida, vai. Fala. Ele pegou lá no trabalho dele. Porque ele faz como? Se ele não comer lá, ele pode fazer a marmita, né? Mas se ele come lá, ele não faz. Aí, como ele tava com pressa de vir pra casa, não queria parar pra comer. Porque ele só come quando para de servir o almoço. Aí, ele preferiu fazer a marmita pra dormir. Porque ele foi trabalhar ontem à noite. E ele chegou quase 4 horas da manhã. E dormiu pouco, né? Dormiu 2 horas e foi trabalhar nesse agora. Aí, ele preferiu fazer a marmita. Aí, eu peguei um pouquinho de suco de laranja. E a minha aguinha... Opa, opa. Minha aguinha tá aqui. Porque eu bebo muito quando eu tô comendo. Eu sei que não pode, não é bom. Mas se eu sentir sede, eu bebo água. Não vou pegar outro copo de suco, no caso. E eu coloquei bastante comida, hein? O negócio aqui tá servido. Só que a batata, eu não acho que é boa na airfryer. Preciosa. Você vai me desculpar. Eu não acho. Fica meio ressecada, sabe? Eu coloco azeite e tudo. Mas não fica tão bom quanto aquele olhinho. Nada saudável. Então, eu vou comer... Estender a roupa. Fazer exercício. E lavar meu cabelinho. As crianças já comeram. Graças a Deus. Dei comida pra elas. Ó. Mostrar. Carne moída com molho. Eles amam. Amam. Acho que é a comida favorita deles. É carne moída com molho. Assim. Aí, o arrozinho que eu fiz. Aqui, o feijão. E aqui, o brócolis que eu também fiz. Eles comeram isso. E tomaram um suquinho também. Quem diz... Quem diz que eu limpei essa sala? Ninguém diz que eu limpei essa sala. Ninguém diz. Ninguém diz. Olha isso. Cadê a Clarice? A Clarice? A Clarice tá lá. A Clarice tá lá. A Clarice tá lá. A Clarice tá lá. Em cima do papai. Que tá vendo os velhos dele. Tá me filmando pra quê? Já apagou o dia de imagem? Que aqui é caro. Essa beleza toda aqui, ó. É caro, minha filha. Pra ter isso aqui na telinha. Eita, Clarice. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o xodó. Olha o xodó. Tá vendo? Quem me ama aqui. Nossa, as formigas que não me abandonam. Comida fria. Vou ter que esquentar de novo. Comida pra mim tem que queimar a língua. Vou ter esquentar de novo. Gravando com o celular do Ney. Porque minha bateria do celular acabou. Tá tudo apagado aqui já. Porque já tá noite. As crianças vão dormir. Estão... Mas o banheiro tá ligado. É, mas a mamãe vai fechar a porta. Vou tomar água. Precisa tô com sede. Meu cabelo tá no bumbum. Quando eu faço assim com a cabeça. Mas... Acabei de fazer exercício. Fiz exercício. E agora eu vou tomar banho. Torcendo pra... Meu cabelo não me decepcionar. Bora, preciosa. Vou tomar um banho. E já vou dar uma esfregadinha no banheiro. Como eu sempre faço. E... Meu cabelo... Está assim... Cheio de creme, ó. Bem cheio de creme. Creme não. Cheio de óleo. Então eu vou lavar com shampoo. Tá um cheirinho de coco. A raiz do meu cabelo... Ela tá ondulada. Né? Porque eu fiz exercício físico mesmo. Tanto de chapinha. Que meu cabelo não ia me impedir de malhar. E aí... Eu fiz exercício físico esses dias todos. E tô com medo do meu cabelinho. Não voltar mais a cachear. Porém, já me acostumei com ele alisado. Então... Bora lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que a progressiva quiser. Seja o que a gente vai descobrir. Ai, tá muito quente essa água. Nossa senhora. Eu gosto de quente, mas agora tá demais. Isso é quase rancado no meu couro. Vou lavar com shampoo. Eu vou lavar com shampoo. Tô vendo as pintagens aqui, né? Eu lavei, Bete, até o comprimento. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouquinho de... Vou passar um pouquinho de hidratante nele. E pelo que eu tô vendo aqui, ele... O Cacho está aqui. Teve até uma preciosa que comentou assim. Mas se você não queria alisar o cabelo... Por que não fez só chapinha? A Bárbara. A Bárbara falou. Aqui, ó. Eu vou usar essa máscara da Duvita. Um minuto de reparação. E ela é 60 a mais. Tem 20, 30, 40, 50 e 60. Que é o mais forte. Aí eu preciso de uma hidratação mais forte, né? E por que eu usei Botox na hora de fazer a chapinha do cabelo? Por que, querida? Porque esse Botox, ele é recomendado pra cabelo cacheado. A intenção dele é diminuir a porosidade. É isso que esse Botox faz. A intenção dele é diminuir a porosidade. Ele alisa? Alisa. Mas pra alisar, você tem que deixar mais produto no cabelo. E... Deixar mais produto no cabelo. E passar mais vezes a chapinha. Não só uma vez, duas vezes, igual pra sempre. Então, eu tomei cuidado pra não passar chapinha demais. Não corro o risco de alisar definitivamente o meu cabelo. Mas o meu cabelo era desigual. Tem parte que ele é naturalmente mais lisa. Mais lisa não. Menos enrolada. E tem parte que é mais enrolada. E tem a parte aqui de trás que é porosa. É aquele cabelo que estufa, que não dura nada. O cacho não dura nada no cabelo. Mas assim... Foi pra isso que eu passei esse produto. Tanto que na própria embalagem tá escrito Botox Zero, né? E tá escrito na embalagem Máscara Ultra Hidratante. Por isso que eu usei esse Botox. Inclusive, no próprio canal da Forever Lease. Tem eles fazendo esse procedimento em cabelo cacheado. E o cabelo cacheando depois. Eles têm, acho que, dois vídeos com duas cacheadas diferentes fazendo. Eles fazendo, ensinando passo a passo. E o cabelo voltando a ficar cacheado. Entendeu? Aí eles explicam que dá pra alisar. Ou dá pra cachear só mesmo pra fazer uma hidratação, né? Que não deixa de ser uma química, né? Pra ajudar a selar a cutícula. Pra selar a cutícula do cabelo é muito difícil. Muito. E é demorado. Não é do dia pra noite. Nada que você coloque no cabelo, a hidratação não para. A hidratação sai. Por quê? Porque o cabelo tá muito poroso. E isso que acontece com o meu cabelo aqui atrás. E nisso, eu fiz pra poder melhorar de uma forma mais rápida. Eu não tava ligando se é química ou se não é. Eu só queria que o meu cabelo ficasse com a aparência mais saudável, né? Que ele diminuísse essa porosidade que me incomoda bastante. Mas é isso. Aparentemente, meus cachos estão aqui, ó. Igual quando eu já lavo, normalmente ele fica assim, ó. Agora que é só finalizar. Eu vou passar esse hidratante aqui no cabelo. E vou desembaraçar, né? Porque eu lavei muito com shampoo. Esfreguei bem porque tava com bastante óleo. Vou desembaraçar, igual eu sempre faço no chuveiro. E vou finalizar meu cabelo normalmente com treme de penteada, cabelo cacheado, né? E aí eu vou fazer isso e vamos ver depois que secar como é que eu vou ficar. Tá ansioso, amiga. Tá ansioso. Vamos. Tô molho pra caramba, tem medo da filha, tá toda gente perdida, já tô bem na mão, a sorrião é claro, não é bem assim, a caramba tá todo, tá correndo, tá lindo, que coisa é essa, tá correndo. Pronto, de volta gravando com o meu celularzinho, né, e aí eu tô tentando deixar aqui meu cabelo seco sem ficar pingando, e olha, os cachos estão aqui, eu vou finalizar meu cabelo com esse creme aqui, da Salon Line, que é o que eu tô usando atualmente, olha, esse daqui é só esse cachos, rícino e queratina, aqui ele é creme de pentear, brilho, ultra, desembaraço e controle do frizz, ele não é pra definir o cacho, eu quis pegar um diferente mesmo pra testar, ele é cheirosinho, mas eu não sinto que o cheiro fica no cabelo e a textura dele é média, não é muito densa não, porque o que eu costumava usar era mais denso do que esse, esse daqui não é tão denso assim, ó, mas eu achei ele bom, tô usando ele, tô gostando, mas confesso que eu tô com saudade do creme da seda, e assim que eu tiver a oportunidade eu vou comprar o da seda, porque, nossa, o creme pra pentear seda, que é pra cabelo cachado, ele deixa meu cabelo definido, macio, brilhoso e o cheiro fica dias no cabelo, sabe quando você se mexe assim, o cheirinho fica, nossa, muito bom, e eu tô apaixonada agora pelos cremes da seda, eu passo no cabelo inteiro e depois eu divido e vou passando mais certinho, o que eu tô sentindo no meu cabelo agora é um cabelo mais macio, meu cabelo tá bem maciozinho, agora vamos ver se é só coisa da primeira lavada, né, como é que vai ficar depois nos outros dias, mas eu tô com botox aqui, eu vou te mostrar, ó, o que tá escrito aqui na embalagem dele, olha, ó, máscara ultra hidratante, tá vendo aqui no azul, ó, máscara ultra hidratante, ó, botox zero, e aí tá falando isso aqui, aí tá escrito, modelagem e selagem das cutículas naturais, aliás, modelagem e selagem de cutículas cabelos naturais, óleo de argã, óleo de coco e manteiga de karité, uso profissional, é isso que tá falando aqui, aí tá falando aqui, ó, tecnologia natural e recuperação capilar, tá escrito que é uma máscara, mas é um botox, e aqui atrás tá escrito que você tem que passar chapinha tantas vezes e isso e aquilo, tem o tamanho grande esse pote e tem o tamanho pequeno, como eu tenho muito cabelo, fiquei com medo de pegar o pequeno e não ser suficiente, mas no meu caso, que tenho bastante cabelo, seria suficiente o tamanho pequeno pela quantidade que eu usei a primeira vez do produto, porém, se você quiser usar mais vezes, é melhor investir num pote maior, e pelo preço, o maior compensa mais do que o pequeno, acho que o pequeno tá coisa de 40, 40 e poucos reais, mais o frete, e o grande eu comprei na promoção por 65 reais, faz um tempinho já, e eu comprei na lojas americanas, mas eu vou deixar o site aqui certinho com o coisinho pra você ver, Beste, qual compensa mais, porque eu, assim, não vi resultado ainda, mas vamos ver se ele realmente selou a cutícula do meu cabelo poroso aqui atrás, mas pra isso eu vou finalizar o meu cabelo de um jeito bem aleatório, assim, pra não ficar modelando tanto, pra gente ver bem, assim, o formato que ele vai ficar, sem tanto dedo liso e outras paradas, então, só vou passar o creme e amassar com a mão, basicamente isso. Tchau, 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 tchau. Tá meio esticada aonde, Fransney? Ah, bom, só meio esticada tá a sua língua. Eu não senti nenhuma parte esticada preciosa do meu cabelo. Não senti ainda. Vamos ver, né, se... Só vou sentir mesmo depois que o cabelo secar, né, se ele for ficar encaixado, mas a princípio não, inclusive meu cabelo poroso, olha, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Que dá pra perceber que ele é diferente desse daqui da frente, ó. Olha aqui e olha esse daqui. E ele tá molhado igual. Ai, ai. Não sei se resolveu muito essa questão, mas eu sei que como meu cabelo é muito mesmo, uma porosidade, vamos ver com creme, né, tudo certinho, como é que fica. Que aí eu passo bastante creme. Eu só não encosto no meu couro cabeludo, que eu tenho agonia, eu gosto do meu couro cabeludo limpinho. O meu couro cabeludo, e às vezes eu sinto que eu encosto, eu pego a toalha e limpo. Aqui, esse cabelo sempre foi mais esticado, naturalmente, meu. Então, eu sempre faço assim, ó, nesse cabelinho aqui da frente. Porque ele... Mas assim, tá igual como sempre. Se você for reparar nos vídeos anteriores, ele tá tipo igual sempre. Então, essas duas mechinhas aqui eu vou fazer deduriz. Mas no restante, não vou fazer. Só vou amassar mesmo. Já terminei de finalizar meu cabelo. Olha só como é que ele tá. Dá pra perceber que os cachinhos ainda estão aqui. Aqui nessa parte da frente, ela sempre foi mais esticada. Mas, mesmo assim, ela tá mais esticada. Eu senti que ela tá um pouco mais esticada do que o normal. Meu cabelo tá bem macio. Eu confesso que foi bem fácil desembarassar e passar o creme, assim. Eu tive uma facilidade a mais. Eu também tô sentindo que ele tá um pouco mais baixo do que ele fica normalmente. Mas eu vou secar com o secador, porque já tá tarde. Fechei até a porta ali, pra não fazer barulho pras crianças. E aí, eu vou bater o secador aqui, pra ver se seca rapidinho. A gente já conseguiu ver o resultado. Mas, assim... Por enquanto, eu estou satisfeita, né? Vamos ver como é que vai ficar a parte de trás, que é a parte mais porosa do meu cabelo, que é a principal coisa que eu queria tirar, entendeu? Que eu queria melhorar rápido. Pensa num secadorzinho velho, gente. Esse secador aqui tem muitos anos, ó. É da Typhoon. Gloss. E ele tá assim, encardidinho, né? Porque ele fica jogado mesmo. Mas, ele é muito bom. A Typhoon é muito boa, né? E a minha chapinha, que foi uma preciosa que perguntou qual que era o nome dela, olha. Essa daqui, ó. Typhoo Titânio. Olha que unha horrorosa. Eu vou fazer minha unha. Typhoo Titânio 450. É a minha chapinha. Ela é muito boa. E ela esquenta bastante mesmo, assim. Pra você fazer progressivo em casa, por exemplo. E tem outras cores. Porque quando eu fui comprar só tinha essa. Mas eu lembro que na época eu queria uma que era meio esverdeada. A Typhoo é rasa, né, gente? Essa chapinha e essa escova estão comigo desde de quando eu fazia progressiva, chapinha e tudo mais. E eu comprei essa prancha exatamente pra fazer progressiva em casa. Porque eu mesma que fazia progressiva em mim. Ficava com o olho ardendo. Era uma loucura. Mas essa chapinha me ajudou bastante. Porque eu queria muito aquela azul. Que super esquenta. Só que aí eu fui pesquisar e descobri que ela alcança a mesma que é essa temperatura. Aquela azulzinha, sabe? Que é bem famosinha. Porque ela tá em graus Celsius. Graus Celsius é americanos. E aí o número fica maior. Só que é a mesma coisa, entendeu? E essa tá em graus Celsius. Tipo, entendeu? Não tô confusa. Mas é porque tá americano a numeração. Então parece que ela esquenta. Tipo, nossa, ela estoura. E essa daqui, não. Porque tá em graus Celsius. Mas é a mesma temperatura. Vou secar meu cabelo. Olha que tá lasqueira. Caiu aqui a espada. Ô meu Deus do céu. Eu tô sem tripé. Preciso providenciar. Assim que o cartão virar ou der uma folguinha, eu vou comprar um tripé. Vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem. Se você tá me seguindo no Instagram, você sabe o que aconteceu. Agora. Agora. Antes de eu fazer exercício. Eu fiz exercício até pra desestressar. Mas, voltando a falar de chapinha e de secador. Eu vi uma menina secando o cabelo num vídeo. E ela tava usando um secador de cabelo. Nossa Senhora. Eu achei revolucionário. Não fazia barulho. Fazia, mas era bem baixinho. E o formato dele era diferente. E aqui, ó. Não chupava o ar. Porque isso daqui é um perigo. Eu já prendi meu cabelo aqui várias vezes. Porque às vezes você tá secando aqui, ó. E o cabelo entra por aqui, ó. E entra mesmo. E embaraça tudo. Você tem que cortar. Não tem salvação. E aí. O dela não puxa o ar. Entendeu? Aqui por trás. E o formato era diferente. Eu fiquei, tipo, chocada. Eu fiquei... Ah! Eu quero um desse. Preciso. Vamos ver. Daqui a pouco tá aí no Brasil. Porque era de fora do Brasil. Era de Portugal o vídeo que eu tava vendo. Então, eu vou secar. Beste. Eu vou secar com ar quente mesmo, eu acho. Vamos lá. Pra secar mais rápido. Vamos lá. Pra secar mais rápido. Olha o cabelinho. Olha. Olha o cabelinho. Outro dia, Beste. Olha isso. Eu sinto que o meu cabelo está com menos frizz. Entendeu? E... Continua definido, eu acho que igual, assim. Se fez diferença, foi muito pouca. Ó. O que você acha, ó? Você que conhece meu cabelinho. Ah, Jade. Ó, você vai cair daí. Preciosa. Deixa eu falar pra vocês que chegou coisa aqui em casa. Pra nossa... Pro nosso corpíteo e a nossa saúde. Esse daqui, Beste. Levinho, levinho, levinho. É... A creatina que eu comprei. Eu comprei creatina. Já falei, né? A creatina é muito bom pra saudade. Pra tudo. Até mesmo quem tem creatina alta. Óbvio que é uma creatina. Eu comprei essa daqui, ó. Ó. Aqui, ó. Comprei esse. É da marca Black School. Por causa do preço, né? Bem, né? Nem por causa... Nem nada. É por causa do preço. Eu pesquisei. Teve várias creatina que foram reprovadas no teste de qualidade do Inmetro. E aí, essa daqui era uma das que faziam parte das que não foram reprovadas. Porque senão você vai comprar. Não é barato. É um investimento. Aí você acaba comprando uma coisa que não é bom. Sabe? Tipo assim... Como posso dizer? Você compra e tá tomando farinha. Né? Esse daqui não. É a creatina. Por isso que eu peguei essa pelo preço e porque ela tava na lista das aprovadas da marca Black School. Só que ela tem um componente aqui que eu esqueci. Como que é o nome? Deixa eu ver. É a Mono... Não, pera aí. Não é isso, não. Maltodextrin. Ela tem Maltodextrin. Mas ok. Tem creatina e tem Maltodextrin. Tô com um estômago ruim, precioso. Eu até falei lá no meu Instagram. Eu acordei com diarreia, acredita? Mas eu vou tomar um shake porque eu tô sem fome. Porque além disso, eu comprei também o Whey Protein. Esse daqui, olha. Olha só. Ele vem quase 2kg. Vem 1,8kg. Fazer exercício melhor. Eu queria comprar um pré-treino. Mas eu não... Não achei que um preço bom. Aí eu desisti de comprar. Porque é muito engraçado. Porque creatina... O preço não muda tanto. O preço muda, mas não tanto, sabe? De uma creatina pra outra. De marcas diferentes. Mas o preço é sempre meio que o mesmo. Só que o pré-treino... Nossa, o preço muda tanto. E eu queria entender por que muda tanto. Porque você pensa o quê? Ah, se é mais caro, é melhor. Né? Porque assim, tem pré-treino de 20 reais. Com a mesma quantidade. Que um pré-treino de 150 reais. Aí eu fiquei muito perdida. Falei, deixa pra... Ah, não vou comprar, não. Um pré-treino pra fazer exercício, sabe? Fazer atividade física com uma intensidade maior. Porque eu quero fazer com uma... Não cansar tanto, sabe? Pra fazer. Eu queria tomar um pré-treino por isso. E a Whey Protein, esse daqui, particularmente, é o Nutri Whey. Nutri Whey. É da marca Integral Médica. Ele tem 30 gramas de proteína por dose. Por isso que eu peguei ele. Eu coloquei na balança e achei que compensava. E o preço tava na promoção. Tava muito bom. Por isso que eu comprei. Minha quase 2 quilos. E... Pra ganho de massa muscular. Porque eu emagreci bastante. E aí eu perdi já a gordura, né? E pra manter o meu músculo. Pra eu fazer atividade física e ganhar massa muscular. Um volume saudável, né? Pra eu ficar com um corpo que eu acho bonito. Que é um corpo que tenha curvinhas, né? Eu gosto, preciosa. Eu não quero ser muito magra. Porque eu já fui muito magra e eu nunca gostei. E a gente nunca tá satisfeita, né? Aí tem quem olha pra muito magra e fala Nossa, queria ser assim. Tem quem olha pra gordinha e fala Nossa, queria ser assim. Nossa, eu recebi a crítica antes. Gente, achando... Falando que eu tava gorda. Que eu tinha que me vestir direito. Porque a minha roupa não tava servindo nem mim. Porque eu tava gorda. Antes de emagrecer. E recebi... E recebi elogios do meu corpo. É tipo, muito louco. Não é pra agradar ninguém. É pra mim mesmo. Definitivamente. Eu tô hoje no peso que eu sempre tive. Entendeu? Até quando eu não tinha o Gael. É o peso que eu sempre tive. Desde os meus 19 anos eu peso 73, 74 quilos. Só que hoje eu tô com 70 quilos. Então eu quero ganhar agora massa muscular. Porque eu já perdi bastante gordura. Só que a barriguinha ainda tá aqui. Então é exercício e alimentação. Olha, você pode se matar no exercício. Experiência própria de quem acabou de emagrecer. Você pode se matar no exercício. Se você não se alimentar, esquece. Você não tem resultado. Sério. Porque o que fez eu emagrecer real foi a alimentação. Eu mudei drasticamente a minha alimentação preciosa. Drasticamente. Então assim, vai à academia? Faz sim, porque faz bem. Porém, ali com uma boa alimentação. Vai melhorando aos pouquinhos. Se você não conseguir tudo de uma vez. Porque passar na nutricionista, no médico é muito bom. Mas você sabe o que faz mal. Por exemplo, salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, comida embutida, salgadinho, bolacha, recheada. Você sabe o que faz mal. Então, tipo assim, isso daí é uma coisa que eu cortei. Literalmente, preciosa. E fez total diferença, além das receitinhas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma